Cantar uma democracia Cantar uma democracia Cantar uma democracia Vida vira simplesmente Conselho vira catóvido Tudo é algo na bala e frado É a realidade de hoje em dia A maioria está toda contente Com a vontade na democracia Flávio, placa, tensa e mente O depósito sabe, morre canada Inglês, Ben, Thomas e John São Francisco vira mas sabe Criou de arroz do meu jogo Parigo, seu compadre Mas já esquece do pé, pelope Para buscar o meu jogo, come Rassuscitar o meu craveiro, love Cata com o cheiro e nasce a come Ali vem tempo de tarde o meu nacho Para vir assim o juiz de menino Quem desjunta, grita abaixo Cabeça que já perda e tino A maioria está toda contente Com a vontade na democracia Flávio, placa, tensa e mente O depósito sabe, morre canada Inglês, Ben, Thomas e John São Francisco vira mas sabe Criou de arroz do meu chão Parigo, seu compadre Mas já esquece do pé, pelope Para buscar o meu jogo, come Rassuscitar o meu craveiro, come Rassuscitar o meu craveiro, love Cata com o cheiro e nasce a come Ali vem tempo de tarde o meu nacho Para vir assim o juiz de menino Ninguém desjunta, grita abaixo Cabeça que já perda e tino Cabeça que já perda e tino E cabeça que já perda e tino Cabeça que já perda e tino Cabeça que já perda e tino E cabeça que já perdo de ti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto